Fala, concurseiro! E aí, com o novo governo, será que a PRF vai virar uma mera guarda de trânsito? E será que ela vai diminuir do tamanho? Vamos discutir o que está acontecendo hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em sete concursos. E começo de governo tem essa tensão, né? Como que vai tratar aí uma instituição como a PRF? Como vai se tratar a PF? Mas eu quero hoje me concentrar em discutir algumas decisões do atual governo. E também alguns boatos, eu acho até algumas distorções de narrativas que já estão se falando sobre o atual governo. Mas antes, você que está começando o ano, como eu estou começando também, você precisa estudar. Vai ter aí uma série de concursos, uma série de oportunidades. Por que você não começa a estudar da maneira certa, começa a estudar com alto rendimento? Então eu quero falar um pouquinho do curso do Método Volts. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do meu curso online, o curso do Método Volts. Uma maneira de você realmente aprender a render mais, a estudar melhor e passar no concurso dos seus sonhos. Como que acontece com a maior parte das pessoas? Elas começam a estudar, pegam o material, o PDF, a videoaula e não sabem o que fazer. Lêem, lêem, faz cinco exercícios, se perde, não sabe o que tem plano digital e acaba não passando, acaba rendendo muito pouco. Então eu fiz um curso para ajudar vocês. Aliás, deixa eu mostrar para vocês o curso aqui. Tem aqui todas as aulas. São vários módulos. Então eu tenho desde módulos de mentalidades e comportamentos para ser aprovado. Como organizar o estudo. Tem gente que não sabe organizar, não sabe organizar tempo, não sabe organizar cronograma. Exercícios. Quantos que eu tenho que fazer? Como fazer? E são aulas super editadas para ficar uma coisa mega objetiva. Para que você em cinco minutos aprenda algo que às vezes lá no curso, que às vezes no vídeo do YouTube vai ficar 15 minutos enrolando. Eu tentei ser o mais objetivo que eu sei que o tempo é de ouro. Então estudo como render mais, revisão, estratégias de prova. Então como que você faz uma prova. E um módulo especial para PRF. Até com alguns cronogramas, a depender das horas. Então tem um módulo especial, análise da última prova. Coisa muito recente. E eu também coloquei a maior pesquisa feita no Brasil com aprovados. Para que você entenda quem é aprovado, o que ele faz. Então está tudo no curso. Então clique abaixo e a gente se encontra lá no curso. Então vamos lá. O que vem se falando é que frente a algumas decisões do ministro Flávio Dino, algumas decisões do novo superintendente. A PRF viraria uma guarda de trânsito. A PRF estaria diminuindo de tamanho. Uma das decisões é o fim das COIs regionais. O que são as COIs? São Comando de Operações Especializadas Regionais. São policiais ali que são designados para atuar dentro das regiões. Então eles são um grupo especial que atua muito em ações junto à PF, junto à Polícia Militar. Então eles resolveram extinguir esses COIs regionais. Mas eles não extinguíram outros COIs estaduais. E dentro desses COIs que ficam como unidades administrativas, tinham até os grupos de policiamentos táticos, GRR. Outros grupos especiais ficavam dentro desses COIs. Então esses grupos, os COIs locais, não acabaram. Quem acabou foi os COIs regionais. E frente a isso, muita gente falando que a PRF vai virar uma guarda de trânsito. Calma pessoal, eu acho que você até pode dizer que eles vão diminuir a atuação da polícia na área policial. Mas você dizer que a PRF vai virar uma guarda de trânsito, primeiro que é um grande desconhecimento seu aí. Porque você não pode fazer isso. Está na Constituição que é a polícia. Imagine se o policial vê ali um crime acontecendo. se frente a um crime vai deixar de atuar porque agora ele é guarda de trânsito e não teria essa competência. Então eu acho que não é por aí. É importante ser justo. E aqui eu não quero fazer nenhuma discussão com cunho político-partidário. A gente sempre é político, mas eu não quero trazer uma noção de ah, eu quero definir governo A do governo B. Porque você sabe, já critiquei o atual governo, criticava o outro governo. E dependendo do governo, a gente sempre vai fazer críticas. Porque eu acho que também é o nosso papel e também tecer elogios quando cabível. Mas a questão é que você dizer que já virou uma guarda de trânsito não é cabível. Sobretudo na PRF, que o policial tem uma certa autonomia. Então você dizer assim, ah, ele vai parar de prender drogas. Não pode. O governo não pode nem colocar uma portaria falando que ele vai parar de fazer isso. Que ele frente ali a um contrabando, a um descaminho, ao tráfico de drogas. Ele vai poder parar de fazer. Então isso aqui é um direito de desconhecimento de legislação. Se o governo quiser fazer isso, vai ter que mudar a lei. E não por uma simples portaria do novo superintendente e vai fazer isso. Esses cois regionais, claro que é um discurso, é uma iniciativa, na verdade, que é fulcrada nesse discurso que o APRF está exercendo um papel fora de suas atribuições da Constituição. Então, dentro desses discursos, acabaram com os cois regionais. Mas eu já coloquei aqui no canal que eu acho esse discurso equivocado. Desde quando eu entrei na PRF, isso aí há muito tempo, você já aprendia no curso de formação que a ideia da PRF sempre foi uma polícia ostensiva da União. E a PRF sempre teve essa ideia de ter mais competências. E eu vejo muita gente criticando. Pô, Guilherme, mas a PRF mal consegue cumprir as competências de ser polícia das rodovias federais, já que é muito extenso as rodovias federais. Como que vai conseguir ser uma polícia com outras competências? Cara, quanto mais competência você tem, mais poder você tem. Eu acho que isso era algo que a PRF almejava. E criou-se uma narrativa que agora, nesse governo, a PRF estava trabalhando fora. Olha, desde quando a polícia militar subia lá no Morro do Rio de Janeiro, a PRF já prestava auxílio. Veja lá, é histórico. Pode ser que nesse governo tenha atuado mais. Isso eu não posso negar. Mas dizer que isso é uma novidade, e eu vi muitas narrativas. A imprensa tem muito desconhecimento sobre a atuação da PRF. Então, criou-se uma narrativa. E agora, a nova superintendência, que foi escolhida pelo atual governo, precisa de atitudes simbólicas para mostrar que a PRF não mais vai atuar fora das rodovias. Então, essa foi uma das atitudes. E a outra atitude foi a suspensão dos uniformes camuflados pela PRF, que tinha uma série de uniformes camuflados. E foi suspenso isso. Eu ouvi o pessoal discutir, mas eu não achei nada técnico que esses uniformes tinham sentido dentro de um combate de forças policiais, que eram até utilizados por outras forças. Acho que a PF também tem camuflado. E me parece que a suspensão foi sem motivação. E foi dentro desse contexto de, nossa, precisamos deixar de ser uma polícia que atua fora das áreas. Precisamos deixar de ser uma polícia militarizada, que foi uma das críticas que, inclusive, a gente colocou aqui nesse canal. Então, parece que foi dentro desse contexto. Espero que tenha um respaldo técnico, certo? Porque se em algum momento foi escolhido o uniforme militarizado, é porque tinha algum respaldo técnico. Pelo menos eu espero. Eu não sou especialista na área, mas não acho que deve ter sido para bonito essa mudança para o uniforme camuflado. Então, espero que agora também tenha um respaldo técnico para que abra-se mão desse uniforme que, certamente, tinha alguma utilidade ali dentro do contexto de combate à criminalidade, que a PRF não vai deixar de fazer. O que eu escuto também é que algumas coisas vão mudar no curso de formação. Eu estava conversando até em umas lives dos membros do canal, conversando com o pessoal que conhece quem fez o último curso de formação. E, como o último curso de formação, foi mais militarizado que o meu. A PRF sempre teve um curso de formação que tinha algumas coisas ali de militares, até para organização. Então, você tem alguma disciplina de militar ali para organizar. Mas, me parece, eu tenho a impressão que, com o último governo, esses cursos foram mais militarizados. E me parece que isso vai diminuir. Outra coisa que pode acontecer é, realmente, uma atenção maior ao trânsito. Muita gente coloca o trânsito como coisa menor. Nossa, o que importa é o combate à criminalidade. Meu amigo, morrem 40 mil pessoas por ano em trânsito. Vai olhar quantas pessoas morrem aí em virtude de crime, né? Também não é um número a se desconsiderar. Também são situações a se desconsiderar. Mas, há um ideário, uma mentalidade que o trânsito é coisa menor. Um policial que está colocando uma criança na cadeirinha e salvando a vida dessa criança é tão importante quanto um policial que está prendendo ali um traficante de drogas. Para mim, assim, se equivale. E a PRF, certamente, vai dar bastante atenção para isso daí. Mas, eu acho que o combate à criminalidade não vai diminuir. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Eu não quero, também, colocar minha mão no fogo pelo governo. Eu só quero que vocês entendam isso. Não vai virar guarda de trânsito da noite para o dia sem uma mudança legislativa. E temos aí duas decisões que vão ao encontro, a essa narrativa que a PRF, que o grande problema da PRF no último governo foi estar extrapolando suas funções, quando não é isso, quando o problema era muito mais profundo, quando o problema era de algumas decisões desse militarismo, alguns pensamentos. Então, vamos ver como que a situação vai se comportar agora. Mas você tem que continuar estudando, porque a PRF continua grande. Mesmo nos últimos eventos aí, você continua vendo a PRF atuando nessa questão aí que ocorreu em Brasília. A PRF continua atuando. A PRF foi responsável por prender os ônibus do pessoal lá. Então, vamos aguardar para ver se a PRF vai continuar grande e, continuando grande, que continue com concurso e continue com um bom efetivo. E, quem sabe, com alguma reestruturação. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo para a gente ver se a PRF vai realmente diminuir o tamanho nesse novo governo. Tá certo? É isso daí e bora estudar!